Olá meninos! Hoje a Catarina vai ler uma história sobre este coelhinho e deste menino. Este coelhinho chama-se Peugas. Esta história fala-nos sobre a amizade e o reencontro. Vamos ouvir? Então até já! Adeus Peugas O meu coelho-anão chama-se Peugas. Tem este nome por causa das suas enormes orelhas, que se arrastam pelo chão como um par de meias. É gordito, molengão, muito bonzinho e roi os fios elétricos cá de casa. Tenho de reconhecer que para companheiro de brincadeiras, o Peugas é um zero à esquerda. Nem jogara à bola nem à apanhada e nunca percebeu a diferença entre os cowboys e os índios. O meu melhor amigo não pode continuar a ser um coelho. Já não sou um bebê, por isso resolvi livrar-me dele. É claro que não disse ao Peugas que ia abandoná-lo na floresta esta manhã. Ele acha que vamos dar um passeio, como todos os dias, para fazermos um herbário ou uma cabana. Ele é querido, mas não é muito esperto. Como sempre, o Peugas vai a pisar ovos. É tão molengão este coelho. Despacha-te, Peugas! Se ele fosse mais mexido, divertíamos-nos muito mais. De certeza. Por este andar, vamos demorar imenso tempo e afastar-nos até onde ele não consiga voltar a casa sozinho. De repente, ouço um barulho. Puxo Peugas pelas orelhas e salto para trás de um arbusto. É uma menina que passeia o cão. Felizmente, ela não nos viu, mas acho que o cão sim. Se calhar, também veio abandonar o cão. Talvez seja uma tolice, mas pergunto-me se todos os animais da floresta foram abandonados por crianças. Tenho de me informar. Assim que os dois desaparecem, seguimos o nosso caminho. Tento mostrar ao Peugas como a relva é verde e fofa, os cogumelos divertidos e as árvores e as folhas fascinantes. Não é bonito, Peugas? É claro que o Peugas não repara em nada. Nem vê a sorte de ir viver na floresta como um coelho selvagem. Claro que não. Está para ali sentadinho como um parvo. Parece que faz de propósito. Costumamos fazer disparates quando passeamos. Corro à volta do Peugas, aos berros, escondo-me para o assustar e funciona. Mas é estranho. Hoje só andamos sem dizer nada. As árvores estão cada vez mais altas. Está cada vez mais escuro. Na verdade, acho que nunca me embranhei tanto na floresta. E começo a ter arrepios. Chegamos finalmente a uma clareira, com uma bonita árvore no meio. Explicou Peugas que ele vai ficar ali sozinho. É o melhor para os dois. Os coelhos são mais felizes na floresta e eu preciso de ter amigos como as outras crianças. Digo-lhe, vai-te embora, Peugas! És livre! Mas ele não se mexe. Olha para mim e faz molhinhos. A ver se eu tenho pena. Faz sempre isto quando quer atenção. Abandonar o Peugas é muito mais difícil do que tinha pensado. Este coelho é um grande melgas. E parece que só quer melgar-me a mim. Mas tenho uma ideia. Puxo um fio da minha camisola de malha e uso para impedir de uma vez por todas que o Peugas me siga. Corro muito depressa sem olhar para trás. Tento não pensar em nada. Tento não pensar no Peugas sozinho. Presa uma árvore. Mas não consigo. Digo para comigo que tenho pelo menos de o soltar da árvore. Senão não vou dormir bem esta noite. Pronto. Vou voltar. Encontro o fio vermelho, presa a árvore e mais nada. O Peugas desapareceu. Procurem todos os recantos da clareira. Chamo-o aos quatro ventos. Ninguém responde. Peugas! Não posso acreditar que o Peugas me abandonou. Então que vejo uma ponta do fio vermelho num arbusto. O Peugas fugiu por ali. Mais adiante, outro pedaço de fio. Estou no bom caminho. Encontro um ossinho branco no meio do trilho. Supimpa! Deve ser do cão de abocado. Peugas! O que te deu para fugir sozinho? Andar por aqui é muito perigoso para um coelho. Pouco depois, já não há pistas. Não sei para onde ir. Paro e grito. Peugas! Volta! Desculpa ter-te deixado sozinho. Mais uma vez ninguém responde. O que vai ser de mim se não encontrar o Peugas? Não vou chorar por um coelho, pois não. Então que vejo uma pequena cabana entre as árvores, ao fundo da floresta. Tenho de perguntar aos donos se viram o Peugas por ali. Mas tenho medo de lá ir sozinho. Se o Peugas aqui estivesse, éramos dois. Se o Peugas aqui estivesse, nem sequer tinha de o procurar. Voltávamos para casa, lanchávamos e esta história estaria resolvida. Mas como ele não está aqui... Respiro fundo, bato à porta, empurra e digo. Bom dia! Viste um coelho anão? Percebo logo que foi uma tolice abrir a boca, ao ver o Peugas muito confortável, sentadinho entre a menina e o cão, pronto para beber um chá. Está contente por me ver. A menina diz-me para me sentar à mesa, pois estavam à minha espera. Diz-me também que o Peugas não é um coelho anão, mas um coelho belier, e que estavam precisamente a falar de mim. A menina encontrou o Peugas quando estava a passear o cão e trouxe-o para a cabana, que é também um abrigo para animais perdidos. Está contente porque o Peugas é o primeiro animal perdido que ela salvou. Foi um sucesso. Propõe que regressemos no dia seguinte para os ajudarmos a encontrar outros animais perdidos na floresta. A menina fala pelos cotovelos e o chá é apenas água fria. Mas ela sabe bem o que quer e o Peugas deve-lhe um favor, por isso dizemos que sim. No regresso a casa, o Peugas parece cansado e pergunto-lhe se quer que o leve às cavalitas. Ele diz que sim, afinal não é assim tão pesado e sempre vamos mais depressa. O Peugas é muito mais veloz desde que fez novos amigos. Espero que tenham gostado da história. Para finalizar, vitória, vitória e acabou-se a história. Adeus meninos, até à próxima.